Meu cordial bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, os trabalhadores aqui da casa, os servidores, aqueles que nos veem e ouvem pelos canais de comunicação aqui da casa, eu pediria especial atenção aqui, os deputados Aldic, deputado Elmano, somos deputado Odilon, aqueles que militamos no direito, ontem aconteceu no Senado Federal um dos maiores retrocessos em matéria de direitos fundamentais de devido processo legal, um verdadeiro absurdo constitucional, inclusive rasgando compromissos internacionais do Brasil, que o Brasil já havia ratificado há mais de 20 anos em sede de tratados internacionais. Veja, durante a ditadura militar, os crimes de militares contra civis eram julgados, os crimes das forças armadas, pelos tribunais militares. O PLC 44, que foi aprovado ontem no Senado e já remetido à sanção presidencial, ele volta a tempos da ditadura militar. Ele autoriza que militares das forças armadas, quando envolvidos em crimes dolosos contra a vida, homicídios, ou seja, assassinatos, em missão, assassinatos de civis em missão sejam julgados pela justiça militar. Isso é um grave equívoco. Todos nós sabemos que a justiça militar, ela deve se restringir aos crimes militares, aos crimes de disciplina militar. Crimes de militares, assassinatos de civis causados por militares das forças armadas, mesmo que em cumprimento de missão, devem ser julgados pelo tribunal do júri, pela justiça comum. Porque a justiça militar é uma justiça especializada, é uma justiça da corporação, da força, da própria força, especializada nos crimes de disciplina dos membros das forças armadas. É um retrocesso muito grande. E esse retrocesso, ele acompanha um outro retrocesso, que é o avanço da utilização de forças armadas, um desvio na utilização das forças armadas para a segurança pública. Segurança pública é matéria das polícias, civis, militares, federal, assim como das guardas civis. Nós entendemos que a utilização que está ficando mais comum, inclusive, deu-se agora no Rio de Janeiro, dar-se-á agora no Acre, este é um desvio da função constitucional das forças armadas. Então, junte-se esse desvio a este absurdo PLC que foi votado ontem no Senado, que atribui à justiça militar a competência da votação, a competência do julgamento dos assassinatos, dos crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das forças armadas contra civis. Portanto, na prática, é voltar aos tempos da ditadura militar. Isso é um grave equívoco. Portanto, nós aqui apelamos para que todas... Mais um minuto, presidente. Nós apelamos para que todas as forças democráticas do país pressionem pelo veto total desta lei. Essa lei agora foi para sanção presidencial. Ela é inconstitucional, ela é inconvencional, há uma inconvencionalidade na medida que ela afeta convenções ratificadas pelo Brasil ainda nos anos 90. Ela própria, ela é contrária a uma norma-princípio da Emenda 45 da Reforma do Judiciário. Portanto, não é absurdo voltarmos a esses crimes dolosos contra a vida, os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das forças armadas, mesmo que em missão, cometidos contra civis, sejam julgados pela justiça militar. Foi uma luta muito grande no Brasil, desde os anos 60, para que a justiça comum fosse a justiça onde esses crimes fossem processados. Portanto, nós não podemos coadunar com este retrocesso.